Principiano é sempre o momento para a gente dar aquela parada necessária para refletirmos a respeito do que foi e sobretudo do que será. Exatamente por isso que a Econ está promovendo o seminário com esse tema. Sim, você pode. Momento para você refletir, um momento para você estabelecer novas ações e um momento para você partilhar. E no mais, uma coisa só, você não pode ficar de fora. Faça contato com a Econ, se inscreva e esteja presente dia 5 de janeiro. Nós estaremos juntos todos para começarmos, continuarmos e sairmos de lá dizendo, nós podemos muito mais.